Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de 1,3% aos 110 mil pontos, o dólar também sobe mais de 1% e agora a gente é negociado a R$ 5,02. Por aqui o mercado continua repercutindo o resultado da prévia da inflação que veio mais baixa do que o esperado. O IPCA 15 desacelerou para 0,51% em maio, abaixo da taxa de abril que ficou em 0,57%. A gente vê aqui na tela do lado a trajetória do índice nos últimos anos.